Fala Tricolada, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal, vamos falar de Vina, vamos falar de Luan Brito, parece que a coisa vai melar, mas vamos lá. Antes disso, vamos passar a informação aqui para vocês, corra, vote agora, dá um pulinho lá, vou deixar o link aqui na descrição, vai estar na descrição desse vídeo, a FluTV está concorrendo ao Brand Bola Awards de 2022, está concorrendo na categoria Melhor Web TV de Clube, então vai lá, dá um pulinho, vou deixar o link aqui embaixo para vocês irem lá e votar na FluTV, Melhor Web TV de Clube, só clicar no link e votar, Belezinha? Então vamos lá, Ceará não tende a dificultar uma negociação por Vina, vai facilitar, por quê? Salário alto é considerado um problema pelo time Alvinegro, salário, farpela, ganha muito, o Ceará quer liberar e pode acabar vindo de graça. Então vamos lá, salário alto é considerado um problema pelo time Alvinegro e a possibilidade de uma saída sem custo ou empréstimo ao Fluminense, aí eu gostei. Preferência, é claro, é por um negócio indefinitivo, porque o contrato do Vina é bem enrolado lá no Ceará, cara, é um complicador para a equipe cearense, não sei como eles fizeram o contrato desse, ó, Vina ganha cerca de 500 mil reais do Ceará, mas há um acordo entre as partes, ó o contrato, para que seja reduzido durante a Série B. O jogador quer ir para o Fluminense, jogar Libertadores, jogar num bom time, organizado, com um bom treinador, ou ficar no Ceará, ter o salário dele reduzido e jogar Série B, aí é complicado, né, o Vina quer cair fora. Porém, o contrato está previsto, no contrato está previsto que o salário aumentará ao longo dos anos e caso retorne à Série A, os vencimentos seriam altos. Por isso que o Ceará não deve dificultar a saída do jogador, é um contrato muito mal amarrado para o clube. Já o Fluminense, já o Flusão, não pretende pagar o que Vina ganha de salário no time alvinegro. O camarada, a princípio, está vindo para ser reserva do ganso, ser uma opção no banco, né, pode encaixar ele como titular, como um quadrado ali, um 4-4-2, mas não é o sistema preferido do Fernando Diniz. Aí ele entraria no lugar do Iago, daí seria o Ganso, o Vina, o Vinícius, o André e o Martinelli, um quadrado ali. Pode ser, mas pagar 500 mil não dá, não rola, né, 500 mil é um salário muito alto para o jogador, eu acho que é um salário muito alto. É bom jogador, vale a pena a contratação? Vale, mas 500 mil não vale. Já o Fluminense não pretende pagar o que o Vina ganha de salário no time alvinegro. Caso não libere-o de graça, olha só, o Ceará não deve pedir uma compensação financeira muito alta pelo jogador, já que ele foi oferecido ao Fluminense. Isso aqui que eu vou falar que é importante, após problemas na primeira passagem, então vamos resolver o negócio de salário. Ó, antes de entrar nesse assunto que eu vou falar agora, do Mário Bittencourt, da treta entre eles, uma coisa que eu vou dizer o seguinte, o camarada não está todo ano pedindo para voltar para o Fluminense? Ele só me contrata, meu telefone é o mesmo, estou sempre aqui, uma vez guerreiro, sempre guerreiro, ele não fica pedindo emprego? Todo ano ele quer voltar para o Fluminense? Então, amigo, dá uma colaborada, seja guerreiro também no salário, 500 mil é muito alto, dá uma baixada na bola, dá uma baixada no preço aí, você acabou de ser rebaixado para a Série B com a camisa do Ceará, está vindo para um clube que vai jogar libertadores, uma vitrine espetacular, um time organizado com chance de ganhar carioca, brasileiro, Copa do Brasil, até briscar uma libertadores. Então, cara, o salário aí já está muito alto para os padrões do Fluminense. Então, dá uma descontada no salário e vem jogar no time que você quer tanto, você ama, que você gosta, está sempre falando, então mostra aí no salário todo o amor que você tem pelo Fluminense, se isso é possível, né? Após problemas, porque jogador, vocês sabem muito bem que eles amam mais o salário do que o time, a camisa que veste, vamos lá. Está errado? Não sei, pode ser, pode ser que não. Após problemas na primeira passagem, Vina e Mário Bittencourt se reencontraram algumas vezes e não há rancor entre eles. Então, desde a última passagem dele pelo Fluminense até hoje, eles se reencontraram algumas vezes e se relacionaram super bem e, pelo que diz o Vitor Olessa, não há rancor entre os dois. Já Fernandini se mostrou reticente num primeiro momento. Então, o Fernandini deve ter indicado seus meios, suas camisas 10, seus jogadores, daí recentemente surgiu o nome do Vina. O Fernandini deu uma brecada aí na situação, deve dar resposta hoje, nesta segunda-feira ou por esses dias. O ultimato, a resposta final, corretamente, é no dia de hoje, na segunda-feira. Então, devemos ter uma posição hoje sobre a negociação ou não, um avanço, o aval do Fernandini. Aí, o que o Fernandini fez? Para poder vazar, dar uma base para a sua resposta, para dar prosseguimento à negociação com relação à contratação do Vina. Ele chamou o Samuel Xavier, que trabalhou com ele, e chamou o Lima, que chegou recentemente, recém-contratado, e perguntou aos dois, como é que é o Vina? É jogador de grupo? Vai me trazer problema? Então, Samuel Xavier passou para ele as informações e o Lima, mais recentemente, nessa última temporada de 2022, atuaram juntos, deu o aval ao Fernando Diniz. Então, o Fernando Diniz, nesta segunda-feira, deve dar resposta à diretoria do Fluminense e dar prosseguimento à contratação do jogador. Então, está facilitado, pode vir de graça, pode vir por empréstimo. O salário alto complica lá no Ceará, então o Ceará não deve impor barreiras para isso. O Fernando Diniz pegou informação com o ex-jogador, jogadores que jogaram com ele, recentemente. Está tudo encaminhando para uma transferência do Vina para o Fluminense. Belezinha? Olha só, o Luan Brito, a situação dele pode melar com o Porto. Por quê? Lá no site, o jogo, e no site Record, jornais também, o jogo, e o Record Portugal, a informação que já estava tudo sacramentado, o Luan Brito ia viajar essa semana, ia sair lá da Copinha, ia pegar um avião, ia lá para o Porto para assinar contrato com o Porto, é 3 milhões de euros após o fim do empréstimo, estava tudo sacramentado. O ex-goleiro português, o goleiro até do Barcelona, o Vitor Bahia, veio ao Rio de Janeiro para fechar a negociação e tudo, é essa informação dos sites portugueses. Mas o que está trazendo aqui o Vitor Lessa é interessante. O Fluminense fez uma contraproposta e não abre mão de jeito nenhum dessa contraproposta. A negociação de Luan Brito com o Porto ainda não está sacramentada, informou o Vitor Lessa. O Fluminense só aceitará a transferência se os portugueses acenarem positivamente ao valor pedido pela diretoria na contraproposta, na contraproposta. Desta maneira, vira a condição primordial para o acerto que os portugueses aceitem a opção de compra em 4 milhões e meio de euros, cerca de 25 milhões de reais. Então deu uma aumentada aí de 3 milhões para 4 milhões e meio, um aumento aí de 1 milhão e meio de euros para o Fluminense sacramentar essa transferência do Luan Brito para o Porto. Segundo o jogo e o Recor, os sites portugueses, lá em Portugal está rolando papo que a negociação estava sacramentada por empréstimo sem custos até junho de 2024 com opção de compra de 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do jogador. Então o Fluminense está batendo o pé firme, apresentou uma contraproposta, apresentou um aumento nessa opção de compra, partindo de 3 milhões para 4 milhões e meio. Vamos aguardar aí, a bola agora está com a equipe portuguesa, se avança ou não na negociação, se recua. Está próximo de dar uma melada essa situação aí, a gente vai acompanhar tudo aqui no canal Tricolada. Na minha opinião, valor muito baixo, valor de 3 milhões de euros, o Fluminense realmente tem que fazer uma contraproposta e pedir um valor mais alto pelo jogador. Estou indo nessa, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo vídeo. Flui!